Atenção ouvintes da Proevis FM para o top de 5 segundos A partir de agora, cento e quatro vírgula nove Proevis FM apresenta Programa Conversa Franca Entrevista Comentários Você sabia? Dica de saúde Repórter no meio do povo Ao vivo para o Conversa Franca Tudo que influencia a sua vida na sua cidade No Brasil e no mundo Apresentação Elias Fernandes Gabi Novaes E Rebeca Santos Aqui na Proevis FM Programa Conversa Franca Muito bem e boa tarde Você que está ligadinho na sua cento e quatro vírgula nove Receba o nosso carinho O nosso abraço Lembra, hoje é uma segunda-feira pós, pós eleição É isso mesmo, dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e dois Hoje você está no programa Conversa Franca Falar com a minha parceira de bancada, já está aqui do meu lado, Gabi Novaes Gabi Novaes, meu boa tarde Boa tarde, pastor Elias Fernandes Boa tarde, Rebeca Santos Muito bem, muito bem Agora lembrar que hoje nós teremos muitos assuntos e muito importante para você que está ligadinho Conosco, pós pandemia Tem muitas coisas para falarmos, conversarmos com vocês E também nós queremos, com certeza, vamos estar atentos para o pensamento, a leitura de vocês em tudo o que aconteceu nesse Brasil ontem Mas eu quero ir lá para o Estudio Aja e falar com a Rebeca Santos Boa tarde, Rebeca Boa tarde, pastor Elias Fernandes Boa tarde, Gabi Novaes Uma ótima tarde aos ouvintes Lembrar, o programa Conversa Franca vai ao ar de segunda a sexta, às 14 horas e 10 minutinhos Aqui o programa Conversa Franca e na 104,9 ProEbs FM Agora, Gabi Novaes, hoje nós temos dica de saúde, Gabi Novaes Tem sim, na dica de saúde, a gente vai falar sobre o benefício da pitanga Temos também a curiosidade, você sabia, e a mensagem da tarde Muito bem, então vamos agora já falar sobre a nossa programação de hoje Mas eu quero também falar sobre os nossos apoios cultural E começar com a Unicar Automotores Temos a Pag Azul Casa Padim Iep Brasil Churrascaria Boi Gordo Loja Catos Ótica Bom Pastor Hipermercado Itão Pai Mendonça Luar Desembalagem Lojas Realize Hiperpaulista E a Gesso Seguro Muito bem, vamos iniciar a nossa programação de hoje falando sobre um assunto que não quer calar Sobre a entrevista, a primeira entrevista do ex-presidiário Lula E ele diz, não existe dois Brasis Vamos restabelecer a paz entre os divergentes Diz Lula em seu primeiro discurso E Dama Arisalga, ela diz Bolsonaro deixará a presidência de cabeça erguida Olha o candidato agora eleito, Jerônimo, venceu o Assemi Neto em 363 municípios Bolsonaro é o primeiro presidente aí na história do país que saiu derrotado ao disputar reeleição Muito bem, Gabi Novaes, vamos falar também sobre a questão do após a derrota a Semineto Diz que está em paz E produtores rurais e caminhoneiros interditam rodovias após a vitória de Lula Muito bem, olha aí Rui Costa, o governador Rui Costa Certamente você irá assumir um ministério aí no futuro governo de Lula Olha, vamos começar já, Gabi Novaes, falar primeiro sobre a primeira, o primeiro item E depois nós vamos estar falando, mandando alô pra muita gente Gabi Novaes, que está ligadinho na 104,9 Essa rádio que tem Deus em primeiro lugar Abraçar com muito carinho você que está na 104,9 Você que está também no nosso aplicativo radioprovisfm.com.br E também no nosso site e também no nosso aplicativo Radioprovisfm 104,9 É isso mesmo E a gente vai iniciar falando sobre essa questão do primeiro discurso, Gabi Novaes De Lula após ter, após a vitória, vamos dizer assim Exatamente, pastor Elias Fernandes Diz Lula em seu primeiro discurso após a vitória, abre aspas Não existe dois Brasileis Vamos estabelecer a paz entre os divergentes Eu quero ir lá pro estúdio e falar com a nossa repórter Rebeca Santos Fala pra gente, Rebeca, qual é a questão desse discurso de vitória aí do Lula Muito bem, pastor Elias O ex-presidente Lula, vencedor da eleição presidencial neste domingo Falou em coletiva de imprensa após o fim da apuração das urnas eletrônicas pelo TSE Que confirmam sua vitória para terceiro mandato à presidência da república O petista, que recebeu 50,9% dos votos, disse não existem dois Brasileis E que vai governar para 215 milhões de brasileiros Não apenas para aqueles que o elegeram Em seu primeiro discurso, Lula agradeceu a Deus por ser muito generoso com ele E aos eleitores que comparam as urnas Olha, a gente vai analisar Gabi Novaes e Rebeca Santos Posso que ela desligasse o número aí? Beleza, muito obrigado Rebeca Olha, a gente tem que entender que o primeiro discurso do Lula Foi um discurso bastante pacífico E isto está mostrando a experiência política que ele tem Eu não diria, Gabi Novaes, experiência de gestão, mas política Já participou aí da sexta eleição Então ele sabe que logo nos primeiros momentos Ele tem que trazer a paz, a harmonia para a sociedade Isso é uma coisa, eu entendo que ele foi muito feliz em falar isso Agora nós entendemos que ainda a faixa não foi passada, Gabi Novaes Nós temos ainda mais 60 dias para saber o que vai acontecer Concorda comigo, Gabi? Exatamente, isso mesmo, pastor Agora, saber se essa faixa vai ser colocada é outro problema Porque nós percebemos, você que está ligado no Kawaii Você que está ligado no TikTok, enfim Você que está ligado nas redes sociais Vê quantas barbaridades, quantas coisas aconteceram nesse país Muitas urnas problemáticas Muitas pessoas foram votar e alguém já tinha votado por ele Eu não estou aqui fazendo acusações Mas eu estou simplesmente reproduzindo o que você e eu, o que nós vimos nas redes sociais Agora fica essa interrogação O Brasil está na expectativa para saber o que aconteceu Quando o presidente Jair Bolsonaro parou o seu crescimento E começou a crescer 0,02%, 0,02%, 0,02% Algo que parecia que estaria por trás de um algoritmo Fazendo a leitura de tudo que teria que acontecer no final E aí foi um absurdo Foi algo que todo o povo brasileiro ficou só assistindo Essa coisa terrível Vamos esperar agora, Gabi Novaes É o relatório das Forças Armadas Relatório das Forças Armadas Vai definir o que foi exatamente que aconteceu Eu espero que as Forças Armadas Sejam honestas com o povo brasileiro É isso que está Porque se for honesta E se o Lula ganhou realmente no voto Foi o desejo da população Nós temos que aceitar Não vamos concordar Mas sim aceitar Porque concordar com alguém Que foi preso a três instâncias E depois ser o meu, o teu presidente A gente só pode Eu diria É aceitar Diante das circunstâncias Mas nunca concordar Em sentar na cadeira De presidente da república Uma pessoa que tem Um, eu diria, um histórico Tão terrível como o Lula Aqui eu preciso falar a verdade Para vocês Agora Vamos respeitar como presidente Se Se For realmente Programado E também Se realmente No dia primeiro de janeiro Ele receber a faixa Nós vamos Torcer Para que ele faça Uma boa gestão Porque Uma boa gestão De qualquer gestor Quem ganha É o povo brasileiro Esta é a minha Opinião Olha A Unica Automotores Chegou para Itabuna E região Uma grande novidade Aqui você faz O seu financiamento Mesmo com score baixo Ou negativado Você pode ligar Para a Unica Automotores Pelo telefone 0800 0002672 Na Unica Automotores Você encontra Uma equipe Altamente especializada Que vai te ajudar A adquirir O teu tão sonhado Carro É o veículo Carro Motor É moto Caminhonete Caminhão Tratores E máquinas Agrícolas Você só encontra Na Unica Automotores Crédito direto E descontos especiais Para motorista De aplicativos E produtores Rurais Fale com O nosso WhatsApp 011 95788251 Acesse o nosso site Também Unica Automotores .com.br Na Unica Automotores Realizando Seus sonhos Debeca Santos Fala para mim Um pouco Sobre A Pag Azul Muito bem Pastor Na Pag Azul Você tem a oportunidade De estar fazendo Seu empréstimo No cartão de crédito Com uma pequena taxa De 2,3% Ao mês Lembrando Que você tem Você pode estar Parcelando Em até 18 vezes Muito bem Vamos agora Falar sobre Casa Padim Gabino Vaz Muito bem Pastor Elias Fernandes Produtos Padim Tem sabor e qualidade Tudo para sua Sexta básica Completa Com o melhor preço Do mercado Muito bem Olha Você que está Tendo dificuldade Para arrumar O melhor emprego Eu vou te dar Uma dica Infalível Faça O curso Profissionalizante Da IEP Brasil 32 O telefone 3215 055 Ou você pode ir A rua Glicério de Lima Número 80 No Zidolândia E Itabuna IEP Brasil Vamos lá Rebeca Santos Com o nosso Próximo quadro Dica de saúde Com a Gabino Vaz Muito bem Rebeca Santos Vamos falar sobre o benefício Da pitanga Ela te ajuda no emagrecimento É um calmante Natural Previne a osteoporose É um poderoso diurético Também promove a saúde da pele Previne o câncer A auxilia na saúde do coração Previne a artrite E também combate A IEP Muito bem Vamos agora Falar a Gabino Vaz Sobre o posicionamento Da senadora Agora senadora Damares Isso mesmo O pastor Damares Alves Ela diz Que Bolsonaro Deixará a presidência De cabeça erguida Eu quero ir lá Para estudar Falar com a nossa Repórter Rebeca Santos Mais detalhes Fale pra gente Rebeca Olha Eu acredito A Damares Ela está trazendo Também Um discurso Gabino Vaz Pacífico Todos estamos Agora A menos de 24 horas Do anúncio Do vencedor Nós percebemos Que a direita E a esquerda Está trazendo Um discurso Mais calmo Por que mais calmo? Porque é muito cedo Tomar qualquer decisão Nós percebemos Que os caminhoneiros Já tomaram decisão Eu não sei Se foi Precipitada Ou não Mas o Presidente Jair Bolsonaro Até agora Não deu as caras Por que ele não Deu as caras? Eu acredito Que isso está sendo Orientado De outra É uma forma Muito inteligente Da parte dele O momento É o momento Da calmaria É o momento De analisar É o momento De esperar As palavras Eu diria Do poder moderador Que é exatamente As forças armadas Para depois Tomar alguma decisão Nós entendemos Que muitas coisas Podem acontecer Nesses 8 10 dias Muitas coisas Não sabemos O que será Qual é o argumento Do Do presidente Jair Bolsonaro Ele está Muito apreensivo Ele quer Vir Dar uma Satisfação A sociedade Sabendo exatamente O que vai fazer Ninguém sabe Gavi Novaes Se vai ser Usado O artigo 142 Enfim Está Todos O povo brasileiro Está na expectativa Até a própria esquerda Está querendo saber Qual será A reação Do Bolsonaro Porque ele está Com a caneta Ele pode decretar O artigo 142 E também Gavi Novaes Automaticamente O exército As forças armadas Exército Marinha E aeronáutica Pode tomar a posição E é muito importante Para você Que está ligado Conosco Que a própria Constituição Diz Olha A partir do momento Em que o artigo 142 For acionado Todas as seguranças Do Brasil Tem que estar Sobre o comando Das forças armadas Isso quer dizer Até Os guardas municipais Não mais Estarão Sob o controle Do prefeito A polícia militar Não estará mais Sobre o comando Do governador Mas sim Todos No comando Das forças armadas Então Aí fica difícil Para qualquer outra Eu diria Outra instituição Outros poderes Tomar alguma decisão Mas vamos aguardar Aí as cenas Dos próximos capítulos Para saber O que o Bolsonaro Vai trazer Para a sociedade Eu aqui Não quero Dar opinião Nem juízo De valores Mas eu ainda Posso dizer Que não acredito Nas urnas eletrônicas Esta é A minha Opinião Gabi Novaes Vamos falar Agora Sobre churrascaria Eu vou deixar Para a Rebeca Santos Falar sobre A churrascaria Boi Gordo Muito bem Falar sobre Loja Catos Gabi Novaes Fala Para a gente Muito bem Olha Vamos falar Agora sobre Ótica Bom Pastor Estilo para Os seus olhos Com as melhores Lentes E qualidade Do mercado Você só encontra Nas Óticas Bom Pastor Está na Avenida Princesa Isabel 1414 No São Caetano Ali próximo Ao Pati O telefone Da Ótica Bom Pastor É 98876 6978 Olha Nós temos 417 De município Gabi Novaes E me parece Que mais de 90% Das cidades Baiana Teve Voto Para Jerônimo Gabi Novaes Isso mesmo Pastor Jerônimo Venceu Aí 363 Cidades E a Sermineto Liderou Na capital Vamos lá Para o Estúdio A Mais detalhes De Brasília Não Agora de Salvador Com a nossa repórter Rebeca Santo O ex-secretário De Educação Jerônimo Rodrigues Mudou Com a preferência Do eleitor Em 363 Das 417 Cidades Baianas Para conquistar Os 4,48 Milhões De votos Que o elegeram Como próximo Governador Da Bahia Apoiado Pelo governador Costa O Doutista Teve 52,79% Dos votos Válidos Do segundo turno Após De aguardar Em vantagem E o eleitor Com 49,45% Dos votos Olha Gabino Uma gestão Na educação Na educação Que foi uma Foi uma coisa Terrível Colocou A Bahia Num 23º lugar Na educação Aí você percebe Disse o que está Acontecendo O ACM Neto Estava com mais De 60% E de uma hora Para outra Vai caindo 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 E depois Chega essa Situação E a gente percebe Aí Gabino Vazes Que o O ACM Neto Ele ficou 47,21% Com 4,7 milhões E 23 votos Enquanto O Jerônimo Foi 4,480,464 Votos Isso quer dizer Gabino Vazes Que a diferença Eu até coloquei Aqui Foi de Deixa eu ver aqui Para não Não falar errado Minha amiga A diferença aqui Gabino Foi de 473,441 votos Agora O que aconteceu Na Bahia E no Nordeste E nós vamos falar Daqui a pouquinho Sobre a questão Do 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 Bolsonaro É É a questão Seguinte O que aconteceu No geral Em relação A Ao Bolsonaro E Também Ao Lula E ao Jerônimo E também Ao ACM Neto Aí Gabino Vazes Eu entendo Que o ACM Neto Quando ele ficou Na indecisão Ficou em cima do muro Eu já vinha falando Eu já vinha falando isso Gabi Lembra Eu vinha falando Que isso podia acontecer Porque O ACM Ficou em cima do muro Não quis assumir Aí A posição A posição de Apoiador Do Bolsonaro Bolsonaro Que disse Que apoiou ele Que apoiava ele E ele querendo Fugindo Fugindo Eu sempre falei Aqui Volto a falar Político Não pode ficar Em cima do muro O Nosso prefeito Ele O Augusto Castro Ele disse logo Olha gente Eu não vou ficar Em cima do muro Eu estou Apoiando Jerônimo E o Lula Dê no que der É Claro Que é muito importante Que o O político Ele se posicione Ele se posicione E o Augusto Castro Se posicionou Enquanto o ACM Neto Ficou em cima do muro E aí Quando está em cima do muro Pode cair Para um lado Ou para outro Um lado pode ter É pedra O outro lado Pode ter colchão Mas ele parece Que caiu para o lado Da pedreira Não foi Gabina Exatamente E aí E aí Agora está se machucando E ainda disse Que não está nem aí Claro que está O povo brasileiro Está chateado Com muita coisa Imagine ele Que era candidato Não é isso Gabina Muito bem Você está ligadinho Na 104,9 Agora eu quero mais Aqui Gabi Eu acho que tem mais coisa Aqui sobre Sobre o O ACM Deixa eu ver aqui Olha aqui No ACM Neto E o Jerônimo Mais detalhes Gabi já tem ali Aquela totalização Foram na Bahia Foram 8.964.244 votos Isso é 8 milhões É muito voto E válido ficou Para 8.487.000 Olha E em branco 113.000 Votos Muito pouco Agora Os votos nulos 363.000 É muita coisa Abstenção 2.310.000 Decide Qualquer eleição Essa abstenção Eu diria Que pode ser Gabi Em relação A chuva Atrapalhou muito Muitas pessoas Não puderam Principalmente as pessoas Que moram Em zona rural Não teve como Vir Votar Eu poderia dizer Que Essa abstenção Pode estar Relacionado Também A questão Da chuva Você entende Assim Gabino Muito bem Então vamos Daqui a pouquinho Nós vamos falar Mais sobre O assunto Temos o Haddad Temos Essa questão Do Lula Tem muita coisa Para comentar Daqui a pouquinho Agora eu queria Gabino Mandar alô Para muita gente Que está ligadinho Na 104.9 E eu quero deixar Para você Começar Mandando alô Para quem você quiser Mandar alô Para a Adena Aimeira E do Grapeuna Gilvan E o Eliton Também temos A Idel Da Del Luger No Sítio do Louro Temos a irmã Jaceara Neide Santo No Maria Pinheiro Cristiano Da Pet Shop No Centro Victor Evalage Carlinhos Da Verdura Vanil e Alessandra Da Casa da Carne Galego O Ocultor do Povo João Mal Tuzaina Caralto do Jorro Temos também João e Alessandra Na Rua Liga Torres E Sueli Muito bem Rebeca Santos Manda alô Para o pessoal De São Paulo Muito bem Então está aí Mais uma dica Para você Agora eu quero Mandar alô Também Para o pessoal Da Maria Laídia Frânio Alba Missionária Raimunda Joadson e Solange Batista Aida Batista da Esperança O pastor Luiz Cláudio A pastora O Itinay O Gilson da Rua Vitória Gilson Pedreiro E a sua esposa Genolina Também Mandar Muito bem Olha o pessoal Da Feira do São Caetano Receba o nosso carinho O nosso abraço É o Vitor O Gerson O Peito Seco A Barraca do Nã E a sua esposa Também a Dio Ligadinho conosco O pessoal Do Maria Pieiro Carlos Carina Cassiane Cassiane Também temos Elenilson Temos aí No Vale do Sol Vitor Marinalva Janilson Aí no Fonseca Lúcia E Manuel Mamão Serralheiro Bigode Índio E a Manuela Mandar alô Para o Toninho Do Som E também a sua esposa Luciana Marques Mandar alô Para o Ribeirão Do Cachorro É isso mesmo A Silvana E a Raio Da Nogueira Falar em Silvana Quero mandar uma lua Especial Para a nossa Irmã Silvana Aqui da Manancial Que Deus abençoe A sua vida O Lucas E também O Aderival Não é isso E todos eles Que estão ligadinhos Conosco Que Deus abençoe A sua vida Muito bem Muito bem Vamos agora Gabino Vai falar Sobre a questão Do Bolsonaro Aí tem mais Fala um pouco Sobre essa questão Das eleições Ainda Gabino Isso mesmo Pastor Bolsonaro É o primeiro Presidente Na história Do país Que sai derrotado Ao disputar Reeleição Olha que coisa Terrível Porque a Reeleição Foi feita Depois Da direta Já foram O Fernando Henrique Ele foi eleito Reeleito O Lula Foi eleito Reeleito Elegeu A Dilma E reelegeu A Dilma Então a gente sabe Que a história É exatamente essa O primeiro É uma É algo que Não estava aí No script No pensamento Do Bolsonaro Não é isso Gabi? Isso mesmo Mas vamos lá Falar com a nossa Repórter Rebeca Santos Que tem mais detalhes Sobre esse assunto Nesta que foi A eleição presidencial Mais disputada Da história Do Brasil Democrático Com a diferença De pouco mais De 2 milhões De votos Entre os candidatos O presidente Jair Bolsonaro Foi o primeiro A sair derrotado Na corrida Reeleição Com 99,80% Das sessões Totalizadas O vencedor Luiz Inácio Lula Da Silva Recebeu 60 milhões De votos Enquanto o atual Chefe do executivo Teve 58 milhões Desde que a legislação Permitia a reeleição Fernando Henrique Cardoso O próprio Lula E Dilma Rousseff Ganharam mais Um mandato A presidência Para a gente Foram 50,9% Isso mesmo Que o Lula Ele venceu Apenas com Eu diria Apenas com poucos O percentual Bastante significativo E se a gente E se a gente Analisa Se houve Gabino Vaz Alguns problemas Em relação A Se houve Alguns problemas Em relação As urnas Aí justifica Aí justifica Que pode Poderia dar Diferença Né Gabino Vaz É isso mesmo Poderia dar Diferença Então ficou aí 2 milhões 139 mil Agora os em branco Também foi muito alto 3,16% E ficou em 3 milhões 930 mil 765 Votos A abstenção Aumentou O último Primeiro turno Foi de 31 milhões Agora ficou em 32 milhões E 200 mil Votos 200 mil 256 Votos Para Abstenção Então aí Há uma Preocupação Muito grande Eu acredito Mais uma vez Gabino Vaz Que está relacionado A questão Aí Da chuva A chuva Também Pode ter Atrapalhado Pode ter Atrapalhado Ou eu não sei Se o povo brasileiro Ele está também Um pouco cansado Porque muitas vezes Ele vai Vai para Votar E ele não sabe Porque A partir do momento Em que o povo brasileiro Não confia nas urnas Ele pergunta Eu vou lá Fazer o que É isso Gabino Vaz Então há essa Interrogação Aqueles mais Empolgados E mais Patriotas Vamos dizer assim Eles vão Ou aqueles também Que são mais ligados À esquerda Que quer chegar lá Dar seu voto E lutar E lutar Pelo seu candidato Agora existe Um grupo De pessoas Que eles dizem Olha eu não acredito Nessa urna Eletrante Eu vou lá Fazer o que Se a decisão Já está tomada Isso são palavras Que não podem ser Confirmadas Então é muito importante Ir às urnas Para votar Esse aí Quem fez isso Independente de Direito ou esquerda Usou o seu Direito Democrático Que é muito importante Para a nossa Sociedade Essa é A minha Opinão Muito bem Olha daqui a pouquinho Eu já tenho uma Entrevista Entrevista Rebeca Santos Te pega os detalhes Ali com Meu amigo Falaço daqui a pouquinho Sobre Nós vamos bater um papo Aqui Assunto que Interessa Ao povo de Itabuna Daqui a pouquinho Mas eu quero Já falar Sobre o Hipermercado Então Gabino Novoz Então você faz Suas compras Com qualidade Encontra maiores Ofertas E também concorre Vários prêmios Baixe já O aplicativo Então faça parte Muito bem Agora falar Sobre o Pai Mendonça Está chegando O final do ano E você precisa Reformar a sua casa E aí Gabino Novoz O que deve fazer O Pai Mendonça Reúne tudo O que você precisa Para suas compras Facilita também As formas de pagamento Oferece frete grátis Aí no site E parcelamento Sem juros Em vários setores Da loja Muito bem Então vamos agora Já falar Sobre a Plasta Embalagem Uma loja Que eu diria Uma empresa Que cresceu Em Itabuna Na Bahia Em todo o sul Da Bahia Onde tem Precisa-se de Plástico É claro Que a Plasta Embalagem Está lá Presente Gabino Novoz Agora eu gostaria Também Gabino Novoz Somos O povo quer saber Onde está localizado As lojas Dos sonhos Dos sonhos Mais uma dica Para você Que está ligado Na 104,9 Olha daqui a pouquinho O Cristiano Já está aqui Na Proviso FM E nós vamos falar Sobre a questão Da pedalada azul É isso mesmo Pedalada azul É isso mesmo Daqui a pouquinho Vamos falar E aí falar O dia que vai acontecer E como vai acontecer O que fazer Para você participar Da pedalada azul É muito importante Você que está ligadinho Na 104,9 Agora vamos falar Sobre a questão Do ACM Neto ACM estava muito convicto Que venceria essas eleições E outra com uma margem Muito grande Aí eu pergunto Que segredo Foi esse Gabino Novoz Muito bem Pastor Elias Fernandes Após a derrota ACM Neto Diz que está em paz Olha eu quero ir lá Para o Estúdio A Saber da Rebeca Santos Assunto de Salvador O candidato derrotado Ao governo da Bahia No segundo turno ACM Neto Parabenizou a eleição De Lula Ao Palácio do Planalto Em entrevista coletiva Na noite do domingo O ex-prefeito de Salvador Pediu que o petista Volte a unir o Brasil ACM Neto Disse ainda Que está em paz Após a derrota Para Jerônimo Rodrigues Ele declarou Eu estou em paz Para comemorar Para celebrar a vida Para celebrar A campanha que fizemos Pela minha escolha Pela política Desejo tudo de melhora Para o governo Escolhido pelos baianos Eu prezo Pelos princípios democráticos Nós estaremos fiscalizando Olhando E estando muito atento Olha É realmente O ACM Neto Ele está dando aí Um Um exemplo De democracia É o O resultado da junta Se a junta É confiável Ou não É preciso que os poderes Tome decisão Houve Tanto Tanto tempo Para se tomar A decisão Mas não foi tomada Então agora Se o resultado Está aí Então é preciso Respeitar os resultados Então a democracia Leva a isso Se houver Publicamente aí Um indício De fraude Indício já houve Mas não há Como aí Até agora O Exército As Forças Armadas Não se posicionou Em relação A um possível A possível Fraude Então se Não se posicionou O que nós precisamos É respeitar o resultado Agora Das eleições E dizer que Quatro anos Passa muito rápido Tá bom? Não adianta brigar Direita com esquerda Esquerda com direita Não adianta Porque isso Só pode mudar Se houver Um relatório Negativo Em relação As lutas eletrônicas Por parte Das Forças Armadas Isso acontecendo É claro Que vai Mexer Não só Com a questão Nacional Mas também Com os Estados Então vamos aguardar As cenas Dos próximos Capítulos Para que assim Possamos Fazer um juízo De valores Tá bom? Esta é A minha opinião Você está ouvindo O que realmente Está acontecendo Conte pra gente Conversa Franca Aqui Na Proevis FM Muito bem Você está no programa Conversa Franca Com Elias Fernandes Gabi Novaes E a Rebeca Santos E lembrar o programa Vai ao ar De segunda a sexta Às quatorze horas E dez minutinhos Daqui a pouquinho Eu vou estar falando Sobre a pedalada azul Daqui a pouquinho Com o Cristiano Que já está no estúdio três E nós vamos bater Um papo legal com ele Mas eu quero agora Gabi Novaes Deixa eu ouvir um pouco Sobre a Lojas Realize A Loja Realize Traz até você O que é de melhor Em estofados Mesa de jantar Painéis Racks E muito mais Móveis de qualidade Beleza E também durabilidade Muito bem Paulista Paulista Fala agora sobre a Gesso Seguros Gabi Novaes A Gesso Seguro Você vai encontrar Material para construção Gesso Ferramentas Luminárias Maquinários Em hidráulico Pastor Elias Pastor Elias De Santa Catarina É isso Cristiano Torni O que é de Informar as dadas Tudo certinho O pessoal aqui Certo Então eu vou começar Já te perguntando A Gabi Novaes também Quer fazer umas perguntas Para o Cristiano Fale Novaes Cristiano Turingo Cristiano Tune Tune Que é a pedalada azul Cristiano Você que está aqui Representando hoje A pedalada Certo Pastor A pedalada azul Ela é um passeio ciclístico Realizado pela ONG Unidos pelo Diabetes Com a parceria ali Do Hospital Beira Rio E apoio e coordenação Dos grupos de ciclismo De Itabuna Eu como coordenador De um dos grupos E represento também A diretoria da UCC Que é a União Do Ciclista do Cacau Legal A gente vem convidar aqui O pessoal Né E nessa pedalada A gente chama atenção Da sociedade Para o combate ao diabetes Né Uma doença muito perigosa E Não é uma competição Né É um passeio ciclístico Para a sociedade Para toda a família Participar Muito bem Então Gabi Novaes Você tem uma pergunta Aí para o Cristiano? Sim sim Pastor Falar aí Para o Cristiano Alguns dados Preocupantes Aí sobre o diabetes Isso A gente A gente tem os dados aqui Né Maior 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 causa De cegueira Né Maior causa De falência renal E maior causa De amputação De membros Entre outras complicações Né Um dado importante Né Da metade das pessoas Que tem diabetes Elas não teriam Se praticar Se praticar As atividades físicas Regularmente Muito bem Olha Cristiano Lembra Estamos aqui Com o Cristiano Representando aí A pedalada azul Que vai acontecer Daqui a pouco Ele vai falar novamente Olha Algumas recomendações Para o controle Para o esporte Para o esporte Para vir pedalar com a gente E visitar o médico Especialista Regularmente Né Ok Então isso aí Lembrar Estamos entrevistando O Igor Gabino Novaes Rebeca Santos Entrevistando o Cristiano Que está aí falando Sobre a pedalada azul Que vai acontecer Daqui a pouquinho Ele vai dizer Vai ser dia seis Dia seis Às sete da manhã Mas ele vai dar Mais detalhes Daqui a pouquinho Então O Gabino Novaes Tem mais uma pergunta Aí para Para o Cristiano Sim Cristiano Quando será a pedalada azul De dois mil e vinte e dois Onde e horário Certo Vai ser No dia seis de novembro A concentração ali A partir das sete da manhã Com saída às oito Aí em frente O hospital Beira Rio Praça Rio Cachoeira Fica logo próximo Ali a Câmara de Vereadores Legal Então é um lugar Bastante conhecido É uma referência boa Próximo à Câmara de Vereadores Não é isso? Exatamente Agora eu quero te fazer Uma pergunta Eu fiz para Para o Como é o nome dele? O Tiago? O Tiago Não é isso? E eu quero repetir Porque muitas pessoas Podem não ter ouvido Falar As pessoas que vão participar Dessa pedalada aí De bicicleta Tem tipo de bicicleta Ou todas as pessoas Teve bicicleta Tem duas rodas É só participar Fala pra gente aí Não tem problema nenhum Não tem escolha Pastor O negócio é vir É vir Trazer a família Qualquer tipo de bicicleta Pode vir Porque ela é um passeio A gente aqui também Somos coordenadores De ciclismo A gente ensina Algumas práticas Tanto para o atleta Amador Como para o iniciante Mas nessa pedalada Ela é um passeio Pra família Que venham todos Basta estar com sua bicicleta Com seu triciclo Seu quadriciclo Que venha participar Ganha brindes E é tudo grátis E vamos ter um café Da manhã também Maravilhoso E não paga nada Ô Cristiano Eu agora fiquei até empolgado Aí o programa Conversa a Franca Botar Eu ficar no meio Gabi de um lado Rebeca de outro Se a gente ir alugar Suas bicicletas aí Eu não sei Você sabe montar bicicleta Gabi não Rapaz Não é perigoso não Não Perigoso é só Quando vai aprender No início Depois E Rebeca tem cara De ciclista? Estão convidados Ela tem Acho que ela tem Cara de ciclista Eu vou até pensar Aí rapaz Vamos ver se tiver Alugar para alugar Alugar O bicicleta Eu vou conversar Com essas meninas Aí pra gente dar Uma Pedalada Viu Gabi Novatti Ô Cristiano É preciso fazer inscrição Como é que funciona Isso aí? Isso nós temos Pastor Precisa sim Uma inscrição Para participar Né? Desse evento É tudo grátis Mas haverá Contribuição De dois quilos De alimento Pra quem puder dar Legal E podem Ir pelo Instagram O Instagram Da ONG Unidos pelo Diabetes Né? Nós temos aí Esse Instagram ONG Unidos pelo Diabetes Você pode ir lá Entrar nesse Instagram Da ONG E pode se inscrever E também a pessoa Pode acessar também O site do Simpla Ele é Simpla.com.br Só pode Ele fica logo Linkado ali A pedalada azul Mas se não encontrar Pode colocar Pedalada azul No site do Simpla E vai ter Mais e menos Se aperta o mais Ali Vai dar direito A uma inscrição Pode voltar Com o mesmo celular E fazer da família toda Muito bem Lembrar que a pedalada azul Está ligada Diretamente A questão do diabetes É uma forma De despertar As pessoas A se preocuparem Com essa doença Que é crônica Mas com muito cuidado Pode deixar Você pode viver Mais feliz Agora falar sobre Existe camisa Como vai funcionar É curso de camisa Essas coisas todas Fala pra gente Aí Cristiano Certo pastor É tudo gratuito Tudo gratuito Basta a pessoa Se inscrever Pra dar direito A camisa Temos mil inscrições E no momento Só faltam Cento e cinquenta inscrições Pra fechar Esse Esse Total aí De mil Mas A pessoa não conseguindo A inscrição Não conseguindo A camisa Que a inscrição Ela dá direito Uma camisa E o número da sorte Pra concorrer a brindes Legal Se a pessoa não conseguir Pode pegar sua camisa Azul em casa Pode ir com a ProEves Aqui azulzinha Tudo bonitinho E participar Pegue sua camisa em casa E venha com a gente O importante Tá todo mundo Naquela pedalada maravilhosa Fazendo seu esporte Tirando o diabetes Da pista E com sua camisa azul Olha eu vou fazer o possível Pra levar Essas duas meninas E eu E a missionariária Também quer ir Pra gente dar aquela pedalada E participar Dessa festa Que eu tenho certeza Que vai ser Muito legal Muito divertido Vai ser educativo E também fisicamente Enfim É um equilíbrio Legal Para as pessoas Que vão participar É um domingo Um sábado Ou um domingo Um domingo Pastor Dia seis Agora Nesse domingo Agora Viu Domingo agora Se adiante Pra fazer suas inscrições Que é esse domingo Agora Então Com certeza Você só tem agora Cento e quarenta e sete Porque essas três aqui A gente vai garantir Verdade Corre Você tem alguma outra Pergunta para o Cristiano Gabino Sim Cristiano Fala um pouco Sobre quais as atrações Qual o percurso Da pedalada azul Certo Teremos uma recepção Ali dos ciclistas Na concentração Em frente ao hospital Beira Rio Ali na praça Rio Cachoeira E a partir das sete horas Com aula de alongamento Ginástica Em seguida Vamos percorrer Ali as principais avenidas Do centro Da cidade Com apoio de um mini trio DJ Animação de um locutor E teremos o apoio Da CETRAN Ambulância Equipe preparada Ali de bombeiros E o percurso é pequeno Entre oito a dez KMs Ali de passeio Não precisa ninguém correr E retornaremos Em frente ao hospital Beira Rio Pra receber Aqueles brindes Que pegou seu número Da sorte E concorrer ali A vários brindes E quem tiver A bicicleta Mais enfeitada Vai ganhar Uma premiação Muito boa Olha legal Então vamos analisar Aqui Analisar a questão Você me falou Sobre a questão Do percurso A se correr Se fosse Se fosse De pés andando Eu acho que Eu ia ter que Eu ia entregar Os pontos Mas de bicicleta Fica melhor Fica melhor Então vamos analisar Seria em média De quantos quilômetros O percurso O percurso Nós reduzimos Porque antes Ele dava em torno Até de dezessete Quilômetros Dezessete Dezoito KMs E agora Ele está fazendo O percurso menor E inclusive Nós paramos Aqui em frente A Proevis Legal A gente sai ali Do hospital Beira Rio Subimos aqui A Princesa Isabel Paramos aqui Na Proevis Vamos até a rotatória E retorna Frente a prefeitura Vamos descendo Pega Jardim do Osso Cinquentenário Vai ter hidratação Da saída Do hospital Beira Rio Até a Cinquentenário Praça Dami Vai ter uma hidratação Uma equipe de apoio Ali Com as águas mineral Ali Ninguém vai pagar Nada também Todo mundo vai se hidratar E a gente continua Descansa um pouquinho E continua o percurso Amélia Amado E já finalizando Ali próxima Catedral De volta Beira Rio Hospital de Óleo Muito bem Olha que coisa maravilhosa Olha se eu Eu não poderia dizer Se eu fosse você Porque eu vou fazer Tudo pra ir Mas eu quero convidar você Para esse Esse momento Diferente É muito importante Quando você Muda a sua rotina E muda Pra coisas melhores Esse trabalho Da Pedalada Azul É muito interessante Em relação A conscientização Da diabetes Agora também Eu acredito Que há uma conscientização Cristiano Sobre O diabetes Ele não é hereditário Ele pode acontecer Eu não vou entrar Nesse detalhe Porque você vai dizer Eu não sou especialista Eu sou Eu sou repórter Mas vamos Depois eu quero trazer Uma pessoa aqui Especialista em diabetes Para saber o seguinte Ele Ele é hereditário Ou ele Depende da sua Do que você come Porque Há uma frase que diz Você é aquilo Que você ingere Então é muito importante Se preocupar com isso É isso Cristiano Com certeza A gente pode pontuar Alguma coisa assim Pastor Porque pelo contato Com o doutor Rafael Andrade Ali a gente ouve Algumas palestras Algumas reuniões Para a gente Fazer Programar Organizar Toda essa pedalada azul São vários dias De reuniões Palestras E tudo voluntário A gente não ganha nada O importante é mostrar A prática do esporte E você conseguir Controlar o diabetes Então eu ouço Muito falar Que o diabetes Ele tem ali O O O O um Dois Três Um hereditário Um emocional Então vai por aí E mesmo sendo hereditário Ele existe mesmo Hereditário Mas mesmo sendo hereditário Você já cedo Ajudando seus filhos Numa boa alimentação E com a prática de esporte Você e seus filhos Dificilmente vai conseguir Adquirir o diabetes A questão do diabetes Quando você faz esporte Você aumenta A sua imunidade Né? Então os seus anticorpos Também O seu corpo Ele começa a ficar Mais resistente A doença A doença Isso é uma coisa maravilhosa Então essa dica Aí do Cristiano É muito importante Agora Gabino Você tem mais alguma pergunta Para o Cristiano? Fica com vontade Quais são aí Os grupos de ciclismo Que estão envolvidos Nessa grande pedalada azul? Ok Esse é um dado Muito importante Né? Uma pergunta Muito especial Porque Elas sem os grupos De ciclismo aqui Ia ser bem difícil Estar coordenando Porque tem criança Tem outras pessoas Que vêm por cima Dos passeios Né? Ultrapassas As esquinas E tal Então é fundamental Os grupos de ciclismo Estarem organizando Esse tipo de pedalada A gente abraça Que a sociedade Todo mês tem um laço Tem uma cor Então isso é muito importante Para a gente A gente deixa Nossos trabalhos Nossas atividades Para vir organizar E trazer essa resposta Da cor de cada mês Como o suicídio Como o pedal rosa O atubro rosa Que fizemos agora E estamos agora Novembro azul Com a ajuda Dos grupos de ciclismo Pedal bom Pedal livre O meu Que eu sou coordenador E criador Selva do pedal Gente Gente Extremamente Gente fina Gente boa O pessoal de lá Do Selva do pedal Teremos também Amigos da trilha Primeiro grupo de ciclismo De Itabuna Desde 2010 2012 Por aí Temos também O pedal Pé de cana Temos o pedal Da luluzinha Meninas maravilhosas Os guardiões Pedal dos peixes Galera dos peixes Diz que o cardume Vai descer Temos o Iade bike Também da igreja Temos o Madrugas Cabruta Águia do pedal Papajaca Tartaruga aposentada Pedal desbloqueados Pedal vida E pedal vira litrão A gente percebe Que Há um nome A gente percebe Que há um momento Assim muito recreativo E de brincadeira De alegria De felicidade Isso Sai da formalidade E traz também As pessoas Voltam também A ser criança A viver Um momento aí Muito especial Que é o momento Recreativo também Não é isso Cristiano? Isso Com certeza pastor A gente tem uma coisa De dizer Além do esporte ciclismo Ele ser um esporte mágico Quem pedala É feliz Está rindo o tempo todo E você trabalha melhor E consegue controlar Todo tipo Além do diabetes Controlar a pressão Controlar a glicemia E outras coisas Muito bem Gabino Vaz Deixa a última pergunta Para ele aí Gabino Vaz Cristiano Reforça o convite Quando será Pedalada Azul De dois mil e vinte e dois Um dia e horário Ok minha amiga Será dia seis de novembro Concentração Às sete horas da manhã Com saída às oito horas Em frente ao hospital Beira Rio Na praça Rio Cachoeira Em Itabuna Basta vestir a camisa azul Que você tem em casa Pegar sua bike E vir participar Da pedalada azul É um passeio ciclístico Para toda a família E todo mundo Pode participar Muito bem Então chegamos aí No final da programação Do Conversa Franca E eu quero Parabenizar Viu Cristiano Eu ouvia falar Que eu sou ouvinte Também do programa Em fotos geral Mas eu não sabia Que seria Que era você O Cristiano Que está sempre conosco Então eu quero Agora oficialmente Dizer né Publicamente E estou feliz De você fazer parte Dessa família Proeves Alegria é mais Da gente ainda Viu pastor Muito bem Fica à vontade Para as suas considerações Sinais Cristiano É só gratidão Gratidão Agradecer o espaço Para essa ação social Que a gente deixa tudo Como eu falei A gente não ganha nada É voluntário Então a gente Tem sempre Intensificado A chamada Para o esporte Do pessoal A gente que tem Um trabalho voluntário Também No Jardim do O À noite Segunda, quarta e sexta Temos pedais ali Para iniciantes Para treinar né E também O pedal mais puxado Também À sexta-feira ali né Para o pessoal Que já está mais Bruto A gente tem um Um ditado Que se chama Bruto Que está mais forte né Então segunda, quarta e sexta A partir das dezenove Dezenove e quinze A gente está ali No Jardim do O E eu convido a todos Para participar Domingo da Pedalada Azul E vir com a gente Treinar também E agradecer a todos vocês Aqui por essa tarde Maravilhosa Ao lado de vocês Na Proevis FM Cento e quatro ponto nove Ok, tudo bem Cristiano Ficamos muito felizes também Em conhecer você Assim pessoalmente É Eu acredito que eu não tinha A oportunidade Da aproximação E foi um momento Muito especial Em que Eu acredito que A partir de hoje Eu vou até incentivar Essas meninas Que são as minhas parceiras São as princesas Que Deus me deu A que está sempre Do meu lado E eu acho que A empresa vai ter que Patrocinar Uma bicicleta Para essas meninas Parabéns Para que a gente possa De vez em quando Aí ligando Cristiano Onde vocês vão estar hoje E a gente ir lá Dar uma pedalada Não é Gabi? Fazer um link Ao vivo também Muito bom Muito bem gente Chegamos no final De mais uma programação Que Deus abençoe A sua vida Rebeca Santos A sua impressão digital Rebeca Agradecendo a audiência Dos ouvintes Desejando uma ótima semana E até amanhã Se Deus nos permitir Muito bem Lembrar Daqui a pouquinho O Robson Santos Já vai estar aqui Fazendo da sua tarde A melhor tarde Da sua vida Tá bom? Com entretenimento Com música Dicas Enfim Aquela Aquela programação E aquela locução Bem jovial Para você Daqui a pouquinho Com Robson Santos Gabi Novaes Aquela mensagem Que toca O nosso coração Vamos lá Pastor Elias Fernandes O tempo de Deus Tem seus mistérios Porém Não cabe a nós Entender Mas sim Confiar Por isso Que eu confio Entrego Espero E agradeço Olha E aproveitando Essa mensagem Você que Votou Em Bolsonaro Você deve estar Muito chateado Eu diria assim Pê da vida Mas não se preocupe Porque Deus está No controle De todas as coisas Lá em Isaías Cinquenta e cinco Versículo oito Ele diz o seguinte Meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os meus caminhos Os vossos caminhos Então se Deus Está dizendo pra você Que não é o seu pensamento É o dele A estratégia Que ele vai usar Para o Brasil Não Às vezes não é O mesmo caminho Que eu gostaria Que talvez eu estaria usando Atalhos Mas ele não Ele sabe exatamente O que é melhor Para o Brasil Então vamos aguardar A resposta certa Vem do Senhor Muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida E amanhã estaremos de volta Tchau, tchau Você acabou de ouvir Conversa Franca Com Elias Fernandes Gabi Novaes E Rebeca Santos Conversa Franca De segunda a sexta Às duas da tarde Aqui na Proevis FM O que está acontecendo Onde pra gente Ao vivo Para o Conversa Franca Onde pra gente É o maior É